Olá, Anzas e Valentinas! Como estamos? Pois bem, gente, eu tentei lutar contra mim mesmo Falei que eu não ia fazer esse vídeo, mas foi mais forte do que eu O catwalk de alguns famosos ficou martelando, martelando, martelando E eu pensei... não? Eu não vou contra a minha pessoa e sim Vou falar dos famosos brasileiros Desvilando no São Paulo Fashion Week que... Saquei... tem modelo aqui no Brasil, entendeu? Não precisava desse povo lá Mas insistiram E quem vai falar sobre eles sou eu, Breno Moreru Sou sommelier de tretas gringas de tutupel Que sou arroba Breno Moreru no Twitter, no Instagram e no TikTok E seguindo todas essas redes você faz parte do ecossistema Moreru E automaticamente se torna um cristal E com o seu brilho a gente mantém esse ecossistema funcionando E pois bem, gente Eu sabia que a coisa não tava indo bem Quando chamaram o Carlinhos Maia pro São Paulo Fashion Week O ramo da moda no Brasil é muito difícil E aí quando colocam influenciadores pra desfilar É pra você ver que não é pra ser levado a sério mesmo Tá bom? E com o Carlinhos Maia Eu vou ter que tirar esse vídeo direto da usina de Chernobyl Pra que a mão no bolso A mordidinha no lábio Por que que eu gosto de me maltratar tanto assim assistindo esse vídeo? É mais que eles falam assim É que vai ali na frente, tá? Vai bonitinho E mostra a roupa que você tá usando Dá uma desfiladinha aí pra gente Oh meu Deus É forçar a barra, né? Só que o São Paulo Fashion Week desse ano, de 2022 Foi peculiar Porque eu vi, muita gente me marcou inclusive Mesmo se eu não quisesse ver lá no Twitter Muitos famosos Muitos famosos mesmo Tinha ex-BBB Tinha influencer Tinha ator Atriz Cantor Cantora Atleta Então vamos começar com a Camila De Lucas Lá vem ela Camila De Lucas E gente Eu tinha grandes Grandes esperanças No quesito Carreira da Camila De Lucas como modelo Sabe? Não gostei do catwalk não Eu não vou meter a lenha Porque eu ainda aposto na lenda Acho que ela é belíssima Fotografa Muito bem Agora Um catwalk Ele requer talento Ele requer sal Ele requer Borogodó Dá pra ser trabalhado? Sim Mas isso leva muito tempo E muita prática Tem gente que carrega o catwalk aqui Só no rosto Você nem precisa ver o corpo não Ela já carrega aqui Ela é magnética Entendeu? Você fica fissurado ali Você só quer ver o que essa mulher tá fazendo O da Camila De Lucas Então Eu acho Que é o seguinte Ela quebrou muito pros lados E tá aqui ó Uma mão Quase Indo pro lado de lá Do além E a outra aqui ó O carão Ela entregou Entregou Mas você tá vendo ó Que ela quebra demais Calma Calma Faz o básico primeiro E aí eu não gostei Que ela fez assim ó Com o braço Ó Nossa Eu tô muito técnico né No catwalk ali E aí eu não gostei dessa quebrada aqui Que ela deu não Um trem desengonçado E saiu puxando a cauda do vestido De costas Eu tanco De frente Não 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 Mas Acho que tem um embrião ali De um catwalk bom Só tem que praticar Já que estamos falando de influencer Essa aqui Gabriela Versiani Gabriela Versiani É a típica influencer Raiz Não se sabe por que ela é famosa Qual é o conteúdo Ela tem uma marca E só tira foto assim ó E aí ela levou essa Pro catwalk Eu não vou lutar contra a minha classe né Porque eu também sou um influencer Que não mostra nada Uma coisa é ser fotogênico Outra coisa é saber desfilar Primeiro Toda dura Aqui ó Ao braço duro E o outro lá ó Trocando a lâmpada E o outro aqui embaixo Lâmpada Lá embaixo E aí olha Repara na cara dela Eu odeio Quando eu vejo uma foto Que tem essa Não Meu Deus Eu só não jogo o celular na parede Porque foi caro E porque É uma reação exagerada Talvez Mas gente Não De novo O negócio do modelo Que sabe desfilar Aqui ó Não tem expressão É só Tipá 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 Ou quando tem expressão Ela sabe fazer Cara de nada E cara de tudo Naomi Adriana Lima Nossa Gisele Eu sou falando das mais mais Eu sou falando de mega Models A Bela Hadid também Mas a bicha é muito plastificada Então A gente tem que dar um desconto Outra pessoa que desfilou No São Paulo Fashion Week Foi o Gil do Vigor Brasil Ele desfilou Pra marca LED Gosto muito dessa marca Inclusive E aí gente Colocaram o Gil Numa plataforma Com um bicha vigorosa E a boca aqui ó Faz carão Gente Quando você tá na passarela Não é pra fazer carão Entendeu Eu acho que o problema De hoje em dia É querer colocar influencer Pra fazer Tudo Tudo Mesmo que eles não tenham treinamento Bota um influencer Vai chamar a atenção Mas a que custo Quebrar ali a reputação Da sua marca Poxa É um desfile Entendeu Tem tanta gente Que se prepara anos Pra tá aí nessa passarela E você coloca um influencer Eu gosto muito do Gil Acho ele muito animado Um comunicador Muito bom Mas deixa ele ficar Na comunicação Não precisa dele Andar na passarela Não Por favor Esse casaco De cafetão Com esse Moletãozinho Essa brusinha E uma bolsa Toda cravejada E uma plataforma E um óculos Tá mostrando o que O casaco é até bonito Mas gente A cara do Gil Entende Como que você leva a sério Uma roupa Tá lá pra mostrar a roupa Gente Matheus Carrilho Também pra LED Tá Nossa Ó Matheus Pega água ali Lá na cozinha Por favor E ele vai assim Consome Desse jeito Nossa Um andado duro Um desengonço Não dá uma passada Larga Uma cara de tristeza Era dívida de jogo Por isso você tava desfilando Sinceramente Nossa senhora Esse faltou sal Viu meus amores Ai Não Colocaram esse menino Pra desfilar Também na LED Ai Eu nem vou falar Da roupa aqui não Eu vou falar Da estude Pra que? Olha Você sabe Quando a pessoa É amadora E ela quer lacrar Quando ela fica assim Repara Ó Você não precisa Ficar quicando O corpo não O negócio Joga a perna Pra frente Nem precisa dobrar O joelho não E aí parece que tá saindo do banheiro Pra ir lá pro quarto arrumar Não tá bom E entregou saltão A passada Não Não tá boa Que eu ia falar assim Tá boa Aí ele errou Mas nem gente Deixa o influencer Fazer story Gravar vídeo no YouTube Rindo Mas por favor Você não tem um treino Não deixa o influencer Passar vergonha Junto com sua marca Você sabe Além de influencer Eu sou jurado De catwalk Formado na escolinha YouTube A professora Naomi Campbell A Alexandra Gurgel Também foi Oh meu Deus A roupa eu achei fofa Tá Vou ter que elogiar A marca aqui Porque eu gosto Mas gente Sabe quando você tá Sem paciência Tipo assim Falaram Tanta merda No seu trabalho Aí você sai aqui Poucas ideias Ah não Gente Nossa E pra que correr Desse jeito Oh gente Mari Gonzalez A Mari é muito engraçada Mas na passarela Uma sonsera Olha Olha ela jogando os braços Amém E aqui O povo é isso Quando você é bonita Tudo bem você ser bonita Mas você não tá tirando selfie Na passarela Entendeu Não precisa fazer cara Não aqui Não Tanco Não Não Lumena A Lumena desfilou Eu não autorizo você Desfilar a Lumena Ô gente O que é a falta De um sal Fácil A Lumena Pelo menos Entregou assim Cara de nada Mas Nossa Ela tá Caminhando na rua Não gata Uma passarela Ah Meu Deus E ela Não autorizo Ah não Daniel Nossa Que trem ruim Assim Ela anda muito bem Mas Falar que isso é um catwalk Não Tipo assim Se ela estivesse andando na rua Nossa Que elegante Mas gata Você tá numa passarela Colocando até a Thaís Do BBB Pra desfilar Meus Deus Ô gente Tadinha Que petuca Aqui ó Você tá vendo Ela Aqui ó Ah não Não Que ruim Esse eu vou ter que me Recompor Porque Aqui a gente já entra Numa camada Mais profunda Não Isso aqui Foi rei Ter infiltrado Colocaram Uma passarela Enorme Pra ela desfilar E muito iluminada Parece que ela tá com duas latas no pé E tá tentando andar gente Que dó Ô meu Deus A roupa é bonita Cara A montação Belíssima Mas aqui ó Sorriso Vai professora Jessi E olha Eu torci pela Jessi No BBB Isso não quer dizer Que ela na passarela Eu vou torcer Gente Isso tá muito ruim A bicha tava nervosa Tentando manter o sorriso Andando nesse salto Desse tamanho A mão tava tão alta Que ela tava trocando Duas lâmpadas ao mesmo tempo Ai E aí ela olha pro lado Olha pro chão Professora Não Não é foto É passarela É movimento Aí ela chega lá na frente Depois de toda essa vergonha E tem que voltar Olha o gingado Da Jessilane E ela fez E olha o modelo Que vem depois Isso sim É catwalk Meus amores Eu queria fazer esse catwalk Nossa Que homem bonito E a Jessi lá Oh gente Que covardia Ah não Eu vou ver de novo Ela desfilou pra Meninos Rei Vou divulgar a marca aqui Ela tá parecendo uma pessoa Que vestiu Uma fantasia de Megazord Que é muita roupa E te deixa duro pra caminhar Não Sério Colocaram duas latas no pé dela Isso não é um sapato Você vê que tá pesado Por causa da pisada dela E o tanto que ela joga a mão E a mão aqui E aí Eu gosto dessa parada aqui E detalhe Essa Meninos Rei Também colocou Fred Nicasio Ele vai aparecer No Queer Eye brasileiro Aqui ó O gingado Envolvente Sorrindo Eu entendo o intuito Desse desfile aqui Que foi assim Pessoas pretas Desfilando Ocupando a passarela Mas poxa Colocasse um modelo Entendeu Que sabe Do catwalk Aqui ó Abracinho Nossa Ele é queixudo Né Não Ele é belíssimo Não posso dizer Eu Coçada Uó Aí ele para assim Eu olho pra câmera Que isso Que que ele tá pegando aqui Ai Tá muito ruim Deixa eu repetir Essa parte Pera Segura a mão Isso aqui Acho que eles Pensam nessa parada Assim Como se eu fosse Tirar uma foto espontânea Ai Não Aqui Quer mais arroz de peça Que o PA na passarela Vou dizer ele Que vai investir Na carreira de modelo Tá É gato Então você treina Você tá acostumado A treinar pros esportes Treina Porque é Tewalk Meu Deus Nossa O pé dele é tão grande Que parece que ele tá Dando uma chulapada Assim ó Na passarela Uma cara de Meu Deus Ele tá Até meio tenso Aqui ó E jogando esse braço Desse jeito Uma passada esquisita Dobrando esse joelho Gomes Ô Pia Ô Pia Você é muito bonitinho Gracinha Mas não Ele desfilou pra Mish 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 Enzo Celulare Enzo Um Enzo Será que ele assiste o canal? Eu acho que sim Nó gente O Enzo Ele deve estar assim Com a vela de Chernobyl Olha esse Olha esse Que é Ó a cara Sério Gente Não Que catwalk é esse? Nossa Todo Travado Né meu filho Travado Você veio aqui ver seu pai Por que ele tava rindo tanto? O Enzo Celulare Ai gente Me deu dó Ai Chegou o filhão Dá um like Que o filhão merece Olha como ele é sensual Olha como ele entrega um catwalk Em frente a câmera Olha como meu filho é bonito Bem criado Esse aqui ó Engatinhou nas passarelas Entendeu? Né filhão? Essa marca Também Chamou a Duda Beach Pra desfilar Eu acho ela muito talentosa Entendeu? Na música Ei Ei Na música Acho que ela se veste muito bem Gosto da estética Mas assim Nossa Ai Pra que? Aqui ó Ó Nossa Igual um boneco de Olinda Meu Deus E ela olha pro chão E flerta a cara Mas lembra Não é pra tirar foto É pra desfilar Ô Duda Duda Não Você prometeu Você tem o sal Eu acho Mas nossa Que andado ruim Os braços dela Ó Balança mais que o rabo do filhão Ai olha O filhão é muito carante Meu Deus Tá engasgado meu filho Vamos ver mais Aqui Ano passado A Sasha Desfilou Pra essa marca Eu vou fazer a lista dos famosos brasileiros sem sal Vou deixar pra você adivinhar em qual lista a Sasha vai estar Nos de com sal ou sem sal Gente A bicha é bonita Isso não tem como negar Mas Esse catwalk Nossa Um trem mal ajambrado Uma desplicência Nossa Essa marca repetiu esse mesmo sapato na coleção do ano seguinte Que parece que a pessoa tá andando assim ó Porque tem um detalhe curvo Na Na No peito Não Na parte de cima do peito Que aí fica parecendo que a pessoa tá andando assim ó Não tá bom Ela não entregou carão Ela tava mais preocupada em cair Nossa A paradinha Ai que preguiça A roupa é belíssima Ela é belíssima Não Olha a modelo que tava vendo atrás dela É até sacanagem Nossa Bonita Gostei do catwalk Tá muito armado Tipo Tá Mas olha Eu senti o impacto da gata Depois Esse eu preciso de força Deixa o seu like E vai comentando Seu favorito Ô gente A Bela Gil é outra que o povo tenta enfiar Em tudo quanto é cura E eu gosto da Bela Gil Eu gosto do que ela representa Mas na passarela O Brasil já tá tão difícil Não tenta tirar o emprego do modelo Que assim Ser modelo já é difícil Ser modelo no Brasil Ô caras Não Por favor né Ô gente Ela tava com medo de cair Colocaram ela num vestido com um balão Mas acaba igual o Steven Universe Que essa estrela pendurada Nossa Ô gente Tô com um nó Ai meu Deus A virada Nossa Não foi nem o Lau Não foi Ó Nossa E ela toda torta Esse tanto de pano Desse vestido Ô gente Era um rei ter infiltrado Eu tenho certeza O Ícaro Silva Gente Ô homem bonito Viu E assim Eu jurava Que ele ia me entregar O senhor Catwalk Meu Deus Meu Deus Tá faltando Tanto Tanta sede De viver Nesse catwalk Dele Meu Deus Olha Nossa Que Ai Oi Ô Ícaro Você prometeu Cara Você me prometeu A marca Valério Araújo Chamou O Xamã Meu Deus E o Xamã É bonito Olha os peitão Do Xamã Mas gente Uma dureza A parada Ó Deus Por quê Ele andou aqui Ó Pulou Pro outro lado E foi meio torto Nossa A roupa era bonita Eu gostei Tá Valério Araújo Mas o Xamã Não Esse aqui Eu não entendi Chamaram a Marina Sena Pra desfilar Do povo que apareceu aqui Não é que ela foi ruim Mas podia ter sido melhor E aí eu não entendi Ela tava igual Uma vilã Da Power Rangers Por quê Esse tanto de gente Em volta dela E outra Tem um negócio Que chama Recursos humanos É um desenho Muito doido Da Netflix Que tem Umas entidades Que representam Hormônio E aí eles São meio falmo Colocaram a Marina Sena Com cosplay de falmo Que ela ficou Com uns colchão Mas é por causa Do frufru Dessa calça Não é que tá ruim É o que eu falei Mas não tá bom Entendeu Ela entregou assim O sem expressão Mas tá um negócio Meio duro Sabe Eu não sei explicar Eu acho que faltou prática Que se tivesse refinado Aqui ó um pouquinho Ela tinha entregado E eu gosto dela Acho que ela tem sal sim Que ela é talentosa Uma que me surpreendeu Foi a Camila Com caixão Uma que me surpreendeu Muito Mas assim Muito Nossa Eu tô assistindo Legendary É um reality Sobre Vogue A dança E os comentários Eu amo Tem uma categoria lá Que é de catwalk Que é só desfilar Entregar aqui ó Beleza Face A Camila Queiroz Ela já começou Metida Gostosa Metida Eu não assisti Verdades Secretas Mas Eu assisti Casamento As cegas Que ela participa E ela parece Ser tão boazinha Mas aqui Gente Nossa Ela chegou Nojenta Olha o Catwalk Dessa mulher Aqui Ela treinou Eu acho que ela era modelo Já Não é possível E olha o catwalk Dessa mulher Ela entregou Atitude Personalidade Nossa Tá sentindo O cheiro de sal Que foi escorrendo Aqui ó Nossa Olha Camila Eu fiquei mexido Com esse catwalk Meu Deus Olha A beleza Dessa mulher O caral Ai Ela sabe O que ela tá fazendo Né Ela é nojenta Ó O cheiro De perereca Aquela Eu preciso achar Esse comentário Ai O cara Depois que A menina Desfila Lá no Legendary Ele fala Assim I smell Pussy On the floor Eu tô sentindo O cheiro De pussy Que a Camila Deixou aqui Nesse Catwalk Viu gatas Nossa A mulher Estava Um nojo Pisa Pisa Na sem sal Pisa Nas modelos De instagram Camila Mostra Que você É a xerecuda Eu tô tendo Que assistir De novo E detalhe Ela Olha Ela faz Assim ó Nossa Ela entregou Ela Gente A Camila Queiroz É boa Em tudo Que faz Sério Mesmo Eu tô Pasmo Com tudo Que ela entregou Olha Sim Fiquei com um pouco De medo Que quando eu tava Procurando Os vídeos Pra esse Pra fazer Esse vídeo As fotos Me deram um pouco De medo Porque o olho dela Tá bem vidrado E o delineado Tá bem Julia Fox Julia Fox Você vai ter A sua chicotada Por essa língua Aqui no canal Porque vem aí As fotos Me deram medo Sim Mas eu vou relevar Porque a mulher Entrou No desfile Da boat strap Assim E ela fechou Pra jogar Mais sal E cheiro Gente Ela é muito Xerecuda Gente E a roupa Belíssima E ela ainda Puxa aqui A cordinha Da calcinha Eu ia gritar Se eu tivesse lá E eu ia gritar Xerecuda Gostosa Se o vizinho Bater aqui Eu vou falar É a Camila Queiroz Quer ver Ela é a Xerecuda Sério Gente Eu não precisava Continuar esse vídeo Depois da Camila Queiroz Mas eu vou continuar E a gente vai Do alto Ao baixo Porque O Pedro Escube Deixa o homem Surfar Deixa o homem Noiar Deixa o homem Fazer tudo Mas não deixa O Pedro Escube Desfilar E eu gosto dele Ele é de boinha Entendeu Não faz mal A ninguém Eu acho Pelo BBB Mas não gente Que tristeza E ele não sabia Se ele olhava Para o lado Se ele olhava Para o chão Ele desfilou Para Silvério A paradinha Que ele deu Parou E saiu Ai volta Da Camila Queiroz Por favor Também Para Silvério Desfilou A Bianca De La Fence Ela desfilou Logo depois Do Pedro Escube Madre Ô Madre Você Tem como Passar pão Ela mirou Na Naomi E levou o tombo Da Kendall Ô gente A mão Nossa E um passinho Assim E a mão Aqui Tá igual Para Brisa De carro Limpador De vidro De carro Os braços A cara Entregou Olhou para frente Mas ô Madre Você prometeu Você não é a fodona Ai a viradinha Deus Ó Deus Eu Ai Bianca Eu gosto tanto De você Madre E ela voltando É pior ainda Por que você voltou Pelo centro Não tô entendendo E ela desfilou Duas vezes Ela desfilou Também Para o Isaac Silva E aqui Eu acho Que foi pior Ô gente Tomasse um cafezinho Antes de ir Ai Ô Madre O saltão A gata Entrecosta E teve uma pequena agressão Aqui Uma microagressão Uma trombada De ombro Nossa gente Que desnecessário A Thelminha desfilando Gente Eu amo a Thelminha Mas precisava mesmo E a Thelminha Ela sabe Do gingado Que ela dança demais Mas eu não gostei Do catwalk Se ela estivesse Entrando Num palco Falar assim Vai Thelminha Incorpora aí A Diana Ross Mas pro catwalk Eu não gostei Ai gente A quebrada Ai E aí ela foi Pra um lado E quebrou do outro E aí ela olha Assim ó E volta Ela tava Muito bonita Muito bonita Mas esse catwalk Arreganhado Desse jeito Eu não gostei Não Thelminha Ó gente Gente o bonito O bonito ainda veio Atrás Nossa Todo mundo saiu Muito colado Nesse desfile O Icaro Silva Oh meu Deus E aí ó Ele colado Na Thaynara E a mulher Que tá vindo Atrás dele Lá A passarela É isso Entendeu Joga tudo pro alto Não é mais A gente não tá querendo Catwalk A gente quer lacre Nessa passarela E entregou Viu Nossa Tava tudo E te digo mais Não é errado Rir desse povo Que tá lá Desfilando Sem ser modelo Porque Eles nem deviam Tá lá Eles não são Profissionais Eles trabalham Com imagem Entendeu É pra chamar A atenção Colocasse então Na primeira fila Vestisse eles Com a roupa Da sua marca Tirasse uma foto Divulgasse Influência Era pra isso Agora Põe esse povo Pra desfilar Ah me poupe né Ainda tirando O lugar De quem se profissionalizou Para fazer Tal serviço Não vamos ter respeito Com a classe Dos modelos Por favor né gente Muito obrigado Pela sua companhia Deixa aí O seu favorito A minha favorita Gessilane Professora Conte comigo Para tudo E eu te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau